Olá meninas, olá meninos. Novo vídeo, primeiro vídeo do ano de 2020, né? Então vamos continuar aqui com campanha 4. Nós temos alguns pedidos aqui de alguns inscritos, tá? Aline Pereira perguntou se a bolsa transversal Laura Azul está disponível. Beijo pra você, viu Aline? Tá sim disponível, tá bom? Então já fica respondido o seu pedido. Temos também aqui pedido da... Aqui, esse aqui do blush, eu acho que eu já mostrei, né? Se eu não mostrei ainda, Mariana, me responda, por favor. Tem pedido aqui da Rosilene, olha pra mim se tem loção Farway Glamour, vamos ver lá. Que ainda vamos ver bolsas, gente, nós ainda vamos ver perfumaria feminina e masculina, né? Mas, como vocês estão pedindo... Nossa, Flamur! Como vocês estão pedindo... Perguntando coisas específicas, estou aqui respondendo já de uma vez. Porque tem gente que o pedido já está fechando, às vezes não tem tempo de ficar esperando eu gravar, tá? E sim tem, Farway Glamour 3499, tá bom? Então fica respondido aqui o pedido da Rosilene. Temos aqui também Taíque Manoel, falando que tem 11 anos e pediu pra deixar beijo pra ela. Então eu deixo um beijinho pra você, viu, querido? Obrigada por estar aqui. Josiane, primeiro a comentar, manda beijo pra mim. Beijo, Josiane! Tudo de bom nesse 2020 pra você. Carla Roberta, Sandra, bom dia, por gentileza. Mostra pra nós máscara de cílios. Obrigada, um beijo. Beijo, Carla Roberta. Vamos lá ver, então, um pouquinho de máscara de cílios, pessoal. Tô dormindo ainda, gente. De cílios. Deu uma travadinha aqui, vamos esperar abrir. É horrível quando isso acontece, eu dou um pause aqui. Prontinho, abriu. Nós temos aí essas máscaras que vocês estão vendo. Sem querer, cliquei em uma aqui. Que é a máscara de cílios incolor. Voltamos aqui. E o site tá assim, esse enjoamento aqui. Eu tentei entrar no meu Mundo Avon, tá bloqueado lá os prêmios, falando que o catálogo tá expirado. Então, eu cliquei sem querer na incolor aqui. Mas tem várias outras, ó. Gente, eu gostei tanto desse aplicador de máscaras faciais. Se alguém tiver, me conta. Deixa eu ver se tem mais alguma máscara pra cá. Deixa eu ver se tem mais alguma máscara pra cá. Duo máscara relaxante de pepino. Desconheça esse produto. E de máscara de cílios foi só aquilo lá mesmo. Então, já fica respondido aí mais um pedido de vocês. Vou tirar, prendi desse código aqui sobre esse kit aplicador de máscara. Depois eu quero ver se é pincel, se tem outras coisas neles. Tem isso tudo aqui mesmo. Então, acho que nós tiramos... Paramos aqui. Máscara de cílios. Carla Roberta respondida. Beijo pra você. Grava cuidados diários, relação hidratante. Sim, Rosilene, vou gravar daqui a pouquinho, tá? Beijos. Você não me disse que dia que fecha o seu pedido. Então, eu não sei até quando você pode esperar. Me informa se tem máscara facial negra com carvão, 60 gramas. Máscara facial negra. Vamos ver aqui. Vou dar um histórico. Então, tem sim a máscara facial negra com carvão. Tá 11 de 89 e está disponível, tá bom? Então, fica aí respondido. Esse pedido da Lauana Bezerra. Beijo pra você, viu, Lauana? Agora eu vou aliar pra você a loção tônica facial adstringente. Vamos ver aqui. Eu vou dar outro stop. Prontinho. Prontinho. Tem também a loção tônica facial adstringente, tá? E quando nós clicamos aqui, está disponível. Ok? Então, gente, esse vídeo é pra continuar aí a campanha 4. E tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que deixaram comentários no canal. Ok? Então, o próximo vídeo que eu voltar, eu já volto mostrando perfumaria masculina e feminina. Beijinhos. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.